Eu vim pra contar a história de um quarto Que já morreu Passando muito trabalho Por este mundo de Deus Anda, roda, o tatu é meu carinha Meu tatu é meu Eu vim pra eu entender Anda, roda, o tatu é meu O tatu é meu O tatu é bicho Manso, nunca modela ninguém Só tenho uma tentadinha A perninha do seu bem Anda, roda, o tatu é meu Nossa, muita, da perna grossa Anda, roda, o tatu é meu Nossa, muita, da perna grossa O tatu depois foi visto nos cegos de via mão Com o seu lacinho nos tempos Repassando o revolão Anda, roda, o tatu é meu Nossa, muita, da perna grossa Anda, roda, o tatu é meu Nossa, muita, da perna grossa O tatu subiu a serra Com fama dela só dor Corta, laço, tira, laço Volta, vê a luz de amor Anda, roda, o tatu é meu Nossa, muita, da perna dança A perna dança A perna dança A perna dança A perna dança